Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao VG Mercado desta terça-feira, dia 26 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o VGSA, publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, e no VGSA eu converso com o presidente de uma grande empresa do país. Fábio Cury, presidente da Construtora Cury, é o convidado desta semana e a edição vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Não deixe de conferir. Vamos às notícias, porque as Bolsas Europeias e os turcos americanos são negociados em alta nesta manhã. A ata da última reunião do Copom foi publicada nesta manhã e o Banco Central trouxe algumas pistas ao mercado sobre o que esperar da política monetária brasileira nos próximos meses. O Copom retirou o plural, trabalha com apenas mais um corte de meio ponto percentual nas taxas de juros brasileiras, mas reforçou na ata que o cenário não se alterou e que não é porque o plural foi retirado que a entidade, a instituição, vai trocar a política monetária por algo diferente do que vinha se trabalhando. O comitê reforçou que isso é para manter a credibilidade da instituição para as próximas reuniões do Copom. Na Bolsa de Valores, os analistas do Banco Americano Goldman Sachs afirmam que as empresas estatais tendem a ter performance melhor do que as estatais no curto prazo. Isso porque as recentes interferências do governo nas empresas estatais aumentaram o risco de queda das ações dessas companhias. O Grupo Casas Bahia registrou um prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre do ano passado. E para encerrar a abertura, o IPCA 15 acaba de ser publicado pelo IBGE. A prévia da inflação de março subiu 0,36%, número um pouco acima do que projetava o mercado, que esperava uma alta de 0,33%. Nesta feira tem o Boletim Focus, publicado pelo Banco Central, que reúne as projeções do mercado para crescimento, PIB, inflação, taxa Selic. Vamos aos números do mercado porque tem mudança nesta semana na inflação. A previsão para este ano caiu de 3,75%, de 3,79%, aí sim, para 3,75%. A previsão de inflação para 2025 também caiu, aí uma queda mais residual, caiu de 3,52% para 3,51%, enquanto a projeção de crescimento econômico brasileiro subiu mais uma vez. Subiu de 1,8% para 1,85%. As previsões de taxa Selic seguem inalteradas no Boletim Focus. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Luiz Fernando Figueiredo, presidente do Conselho da Jive Investments e ex-diretor do Banco Central. Luiz Fernando, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é sempre nosso, Luiz. Eu começo falando sobre a ata do Copom Assunto Quente desta manhã, ela foi publicada. O Copom tirou o plural dos cortes esperados para os próximos meses, agora é só mais um de meio ponto. Mas essa ata indica que a instituição não deve alterar a política monetária brasileira tão cedo. Quero entender, então, por que esse plural foi retirado, se os riscos de fato aumentaram ou se foi uma mera formalidade. Olha, de fato os riscos aumentaram, tanto lá fora quanto aqui. Lá fora a atividade é um pouco mais forte e a inflação mais chatinha do que o Fed gostaria. E aqui, um pouco disso também, um pouco de ruído na parte fiscal e do presidente, também atrapalha um pouco. Mas o que é importante é, não é o ideal o Banco Central ficar telegrafando, ficar antecipando muitas reuniões. Por quê? Porque o cenário realmente muda. Então, quando ele modifica, ou seja, em vez de falar que nas próximas duas ele fará 50, ele fará só na próxima e daí ele vai olhar, eu acho que é bom. Eu nunca fui muito a favor do Banco Central ficar telegrafando demais, porque muitas vezes no meio do caminho ele tem que mudar. Porque o cenário mudou. O cenário é muito fluido para você ficar antecipando demais o que você vai fazer. Então, eu achei que foi correto e ele falou muito bem na ata. Olha, isso não quer dizer que eu vá mudar, quer dizer que eu estou me dando de verdade. Então, eu achei que foi num tom muito bom. Luiz Fernando, a gente tem essa mudança no comunicado que já foi interpretada por algumas alas do governo como um recado mais duro do Banco Central. As críticas à instituição voltaram a subir. Isso, de certa forma, também aumenta um pouco o grau de tensão sobre a sucessão de Roberto Campos Neto no Banco Central a partir do começo de 2025. O nome mais ligado ao governo, o nome de um aliado do presidente Lula, pode acabar mudando os planos da instituição, também alterando a política monetária e o humor do mercado? Olha, infelizmente, parecia que estava apaziguado. O Roberto Campos até chegou a ir num churrasco com o presidente Lula no final do ano passado. É uma pena. Mas, assim, toda vez que o presidente fala, por mais que, na prática, ele não tenha interferido, o que nós vimos ao longo de 2023 foi que teve uma narrativa muito dura, muito ruim, mas a prática foi de as substituições por gente ok, gente legal, que pode fazer um bom trabalho no Banco Central. Foram três diretores já nessa direção. Então, é sempre muito chato, aumenta um pouco a dúvida com relação a isso, mas eu ainda acho que o mais provável é que essa substituição, que é muito importante agora substituir o presidente na virada desse ano para o ano que vem, eu ainda acho mais provável que vai ter alguém razoável. Uma coisa é você ter uma narrativa, você ficar falando, outra coisa é você, na prática, mudar muito o caminho. Se mudar muito o caminho, o custo pode ser elevadíssimo. Não acho que esse governo esteja disposto a pagar esse custo, não. Quero falar um pouco de crescimento econômico também. Mais uma vez, o mercado no Boletim Focus melhorou a previsão para este ano. Vamos recapitular aqui, ela começou em 1,5% no final do ano passado, agora em março já é 1,85%. Eu quero entender, Luiz Fernando, primeiro, didaticamente o que explica essa melhora nas projeções e segundo, se um crescimento próximo de 3%, como a gente viu em 2023, é algo mais palatável diante do atual cenário. Olha, o primeiro ponto é que faz quatro anos seguidos que os economistas erram muito fortemente as projeções de crescimento para o ano. Vamos lembrar, o ano passado, a projeção de crescimento até maio pelo mercado era de 1% e nós tivemos quase 3%. Por quê? Será que os economistas desaprenderam? Na verdade, não. Na verdade, o Brasil passou por um conjunto muito grande de reformas nos últimos 6, 7 anos e é muito difícil você modelar isso. Então, você acaba não colocando nas projeções, ou é difícil colocar esses efeitos dessas reformas todas e com isso os economistas acabam errando, como tem errado, faz quatro anos que erram bastante. Nós somos da turma que acha que o crescimento será maior por conta até dessas reformas todas que foram feitas. Nosso número é entre 2,20% e 2,5%. Eu acho que 3% para este ano puxado. Mas, assim, a economia está firme, eu acho que 2,20% a 2,5% acho bem razoável de acontecer. O que acontece é que, ao longo do tempo, você vai vendo o comportamento do ano e vai tendo que reprecificar, reprojetar e é isso que está acontecendo no Focus. Quero falar um pouco também sobre inflação, porque tivemos o IPCA 15 nesta manhã, um pouco acima do esperado. O IPCA cheio de fevereiro também foi um pouco acima do esperado, assim como o de janeiro. Só que o boletim Focus, desta terça-feira, teve uma redução na projeção de inflação. Eu quero entender o que está em jogo para este ano, Luiz Fernando, e qual é o peso da inflação também na mudança no comunicado do Banco Central, se ele foi relevante ou não. Olha, é claro que a inflação contemporânea, essa que a gente está sentindo agora, ela é relevante. Não dá para dizer que ela não é. E tivemos uma surpresa em fevereiro. Esse IPCA 15, quando você olha aberto o número, ele não foi ruim não, tá? Ele foi principalmente passagem aérea mais alta e também gasolina, que não é esperado, mas o número, quando você olha por dentro, não foi ruim. Embora o headline foi um pouco mais alto do que o mercado esperava. Mas é essa história, né? Quando a atividade não está tão mais fraca, você tem que ter um pouco mais de cuidado com o que está acontecendo com a inflação e como é que ela veio para frente, né? Então, um pouco o que a gente está vendo agora pode ser a consequência de uma atividade que não está tão fraca assim. Esse ano, nós estamos falando de 3,5%, 3,7%, que é dentro da meta, mas não é no centro da meta, que seria 3%. E, além disso, o Banco Central tem uma preocupação, ele tem que ser um pouco mais cauteloso, vamos dizer. Por quê? Porque o mercado projeta para o ano que vem, inclusive, 3,5%. Então, o mercado está dando um prêmio de 0,5% acima da meta, que é um prêmio de incerteza, que não é uma coisa muito boa sob a ótica do próprio Banco Central. E quando a gente fala de inflação, tem um fantasma assombrando o mercado, que é a gasolina, também o diesel. Os preços da Petrobras estão quase 20% defasados em relação à paridade internacional. No caso da gasolina, isso é quase 70 centavos por litro do combustível. No caso estatal, repasse essa defasagem para os consumidores. A inflação pode subir de uma forma um pouco mais desordenada? E o que o senhor também pensa sobre essa alta defasagem já há bastante tempo? Aquela flexibilidade pode estar dando nome a outra política de preços dos combustíveis da Petrobras? Então, vamos lá. Primeiro, o ponto relacionado à inflação. O nosso cálculo é que a defasagem de 17% é muito grande. É uma pena, mas eu não acho que se o governo fosse lá e pusesse 17%, que foi, na verdade, resultado da consequência da alta do petróleo lá fora, eu não acho que isso vai ter um impacto na inflação, claro. Mas ele não é, não vai trazer um processo inflacionário maior. Porque, para o Banco Central, o que interessa é o processo inflacionário. Isso não vai, vai ser um pouco de alta de inflação no mês seguinte e segue o jogo. Talvez o acumulado deste ano seja um pouco mais alto, 0,15 a 0,20 a mais. Agora, tem um outro aspecto, que é um aspecto que nós estamos pagando já um custo, que é esse intervencionismo maluco que o governo vem dizendo. Bom, na Petrobras, a interferência é muito forte, já uma defasagem de 17%, a governança da empresa ficou comprometida. Agora, até casos como a Vale, tentar colocar um conselheiro na Vale, a revelia da própria governança da empresa, e até o presidente dizer que as empresas têm que se moldar as visões do governo, é péssimo. A nossa Bolsa já sofreu, eu diria que pelo menos uns 10 pontos percentuais por conta disso. E as empresas que foram foco disso, mais ainda. Então, se é para dar um tiro no pé, é exatamente o que nós estamos fazendo. Porque, como a Bolsa sofre, o potencial para as empresas de fazer abertura de capital ou via mercado de capitais fica mais caro. Então, nós estamos, por uma narrativa maluca, nós estamos pagando mais caro para as empresas poderem investir no seu negócio. É muito ruim, realmente é muito ruim. A gente está falando de inflação que interfere diretamente no Copom, e eu volto a esse assunto, porque a inflação cheia de janeiro, fevereiro, foi um pouco acima do esperado, a prévia também, apesar das passagens aéreas terem roubado a cena um pouco no IPCA 15 divulgado hoje, mas o Banco Central tirou o plural dos cortes de juros. A chance, Luiz Fernando, de um corte de 0,25 na reunião de junho, que é daqui duas reuniões, essa chance aumenta na sua avaliação em razão desse cenário externo e interno também, ou ainda não? Eu acho que ainda não. De novo, o número que saiu hoje de inflação, ele foi mais alto, mas a abertura foi muito tranquila. Acontece, às vezes, no headline, de sair um pouco fora, às vezes para cima, às vezes para baixo. Às vezes o número sai bem mais baixo, mas quando você abre o número, você vê que ele não foi tão bom. Esse não é o caso, ele foi bom. Eu não acho que muda muito. Agora, o Banco Central, o que ele está dizendo para a gente é, olha, na próxima eu vou fazer 50 e depois eu vou olhar o cenário para ver se é o caso de continuar 50. Que, de novo, eu acho que é muito razoável. Mas, assim, nós estamos falando de duas reuniões para frente, são quase três meses. É muita informação até lá para a gente antecipar demais. Ele exatamente, olha, mudou, aumentou a incerteza. Não quer dizer que o cenário mudou, mas ele ficou um pouco mais incerto. Vou esperar um pouco mais para ver se é o caso de continuar exatamente como eu estou ou não. Para fechar o nosso papo, Luiz, eu vou falar um pouco de política fiscal. Nós tivemos dados de arrecadação recorde em janeiro e em fevereiro. Agora, no relatório bimestral, o governo fez um contingenciamento de cerca de R$ 3 bilhões e projeta que o déficit do Brasil das contas desse ano será de 0,1% do PIB, que estaria dentro da meta do arcabouço fiscal, que permite um déficit de até 0,25%. A Jive espera um crescimento econômico entre 2,2% e 2,5%, acima do que o mercado espera hoje. Temos também os cortes de juros em andamento aqui no Brasil, a expectativa lá nos Estados Unidos e uma inflação sob controle. A meta, ela está mais palatável também de ser atingida ou também ainda é muito cedo para essa discussão? Não, a cara é uma cara melhor, sem dúvida. Se no ano passado o governo superestimou receitas, neste ano ficou claro que ele subestimou e a atividade um pouco mais forte também acaba ajudando. Então, realmente parece que está mais fácil. O mercado ainda projeta um déficit de 0,8%, como nós, na Jive, um déficit em torno de 0,5%, podendo ser um pouco menor. Mas, assim, se acumular essas surpresas, realmente o resultado pode ser melhor. O que não pode acontecer é como o Lula acabou de falar, três semanas atrás, alguma coisa assim. Não, essa melhora a gente vai querer gastar. Isso não pode acontecer, mas eu acho que provavelmente isso é mais narrativo e menos o que vai acontecer de fato. No final das contas, o resultado fiscal está com uma cara um pouquinho melhor sim. O grande problema é no ano que vem. Por quê? Porque uma série de receitas deste ano, elas não são recorrentes, elas não acontecem no ano que vem de novo. Então, este ano está mais fácil e no ano que vem está muito mais difícil. Está certo, Luiz Fernando. Obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Os papos contigo são sempre muito bacanas. As portas do Veja Mercado estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer enorme. Valeu, o prazer foi meu. Até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado de hoje, vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado. O IPCA 15 foi publicado há pouco pelo IBGE. Os preços na prévia da inflação do mês subiram 0,36%. Perdão. Quanto a uma projeção do mercado de 0,33%. Além disso, o Banco Central publicou nesta manhã a ata da última reunião do COPOM, um documento mais detalhado sobre a decisão. O comitê, de fato, retirou o plural dos cortes de meio ponto percentual esperados para as próximas reuniões, mas disse que o cenário esse não se alterou e que a retirada do plural é mais por uma questão de credibilidade do que de uma mudança na condução da política monetária brasileira. Nesta semana, dados de inflação nos Estados Unidos, a última leitura do PIB do quarto trimestre americano também, além do relatório de emprego do CAGED, a taxa de desemprego do país, são alguns dos indicadores que devem repercutir no mercado financeiro. Passando pelos indicadores do dia, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,97, enquanto os futuros do Ibovespa, esses caem 0,5% nesta manhã. Ponto final na edição de hoje do VG Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. O VGSA é o nosso programa com os executivos das grandes empresas do país e que é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. Portanto, hoje tem edição inédita. E o convidado, já adianto, é Fábio Cury, presidente da Construtora Cury. Daqui a pouquinho está no ar no YouTube, não deixe de conferir. O VG Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã nós nos encontramos aqui. Até lá, gente!